Nossa rapaziada, o cara doido pegou o seu guarda, o cara, por que você pegou o seu guarda? Seu guarda, peraí que eu vou te ajudar, peraí, rapaziada, e agora o que eu faço, galera? Eu vou ter que ir, seu guarda, eu tô indo te ajudar, uai, gente, que marmota que é essa? Seu guarda, o que você tá arrumando? Cadê o cara doido? Tinha um cara doido aqui. Cadê? Ele tava te pegando, ele tava te... Não, galera, vocês viram? Filmei. Cadê o cara doido? Ali, 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 ô cara, por que você não largou nós? Seu guarda, é agora, seu guarda, faz alguma coisa, cara. Não, para. Nossa rapaziada, eu tô com medo. Fecha sua porta, vai fechar a porta. Nossa, calma, pera, pera, abre um pouquinho, abre um pouquinho, vai, só um pouquinho, um pinguinho. Deixa eu ver. Cara, é melhor você parar, que a gente tá te filmando. Fecha, 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 fecha. Segura, segura. Fica mais pra cá. Fica ali, ó, fica do lado de cá. Ai, não. Cara doido, vai, fecha essa porta, seu guarda. Não serve pra nada. Fecha, fecha, fecha. Nossa, meu Deus, calma, fica aí. Fica aí no cantinho. Segura a porta e fica no cantinho. Calma. Calma aí, espera. Fica aí, fica aí. Olha no palco. Não, ele te pegou. Meu, meu Deus, solta ele. Cara doido. Ai, meu Deus. Cara, larga. Vai, vai, vai fugir, vai fugir. Vai, 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 vai. Meu Deus, tô apanqueada. Esse cara, ai, meu Deus. Pera aí. Cara, por favor, cara, o que você tá arrumando? Não. Seu guarda, pede reforço. Vamos, esse aqui é o esconderijo dele. Vamos embora daqui. Vai, vai, vai. Corre. Vai pro galera, tô comendo. Cara, não vai vir queimar na sua casa, não. Vai, seu guarda. Meu Deus, galera, tô comendo. Pera aí.